Quando falamos de cálculo de custo e benefício da manutenção profissional passo a passo, antes de enfrentar este tema é necessário entender um pouco a estrutura básica de custos de manutenção. Neste gráfico aqui à minha direita podemos ver uma representação bastante conhecida no âmbito do WCM, na qual podemos ver que nas fases iniciais dos passos reativos temos uma configuração de custos que é representada desta forma. Em vermelho temos uma linha que representa as perdas por quebras, então são as perdas consequentes com a parada dos equipamentos e o número elevado de quebras que normalmente acontecem nas fases iniciais da manutenção profissional, quando ainda não está sendo feita uma manutenção correta dos equipamentos. Em verde podemos ver, em vez, os custos de manutenção, ou seja, os custos relacionados com mão de obra dedicada para manutenção, custo com peças de reposição, custos com contratação de empresas externas para alguns serviços de manutenção específicos. Agora, como vocês podem ver, nas fases iniciais dos passos reativos, os custos de manutenção são muito baixos, ou seja, os equipamentos não estão recebendo a devida manutenção. Por outro lado, as perdas por quebras são muito elevadas. A soma total desses dois custos, das perdas e do custo de manutenção, gera o custo total, que como vocês podem ver, normalmente nas fases iniciais é muito elevado e é representado pela curva da cor azul. Agora, o que acontece evoluindo com as atividades de manutenção profissional? Acontece que atacando a degradação acelerada do equipamento e sucessivamente atacando a causa da raiz das falhas quebras, o custo das perdas começa a reduzir progressivamente. Por outro lado, o custo de manutenção aumenta. Por quê? Porque anteriormente não era feita alguma manutenção no equipamento e sucessivamente começam a ser executadas várias atividades. Inicialmente, no passo 1, os principais gastos são para trocar componentes, substituir componentes danificados ou fazer alguns reparos. No passo 2, os custos estão mais relacionados com o custo para fazer algumas melhorias para atacar a causa raiz das quebras que estão acontecendo no equipamento ou para começar a estabelecer alguns padrões provisórios de manutenção. Então, podemos ver que aumentam os custos de manutenção, mas este aumento de custo de manutenção é contrabalanceado por uma redução muito significativa da perda por quebra. De forma que o custo total vai reduzindo constantemente até chegar a um valor suficientemente baixo no passo 3, quando as quebras chegam praticamente a zero, ou seja, não há mais perdas por quebra no equipamento, mas tem um custo anual para a correta manutenção, principalmente a manutenção com base no tempo no equipamento. No passo 4, 5, 6 e 7 por diante, podemos ver que são atacados estes custos de manutenção, de forma que o custo total da manutenção profissional reduz mais ainda até chegar a um valor ótimo nos passos 6 e 7. Então, uma vez entendido a estrutura básica dos custos de manutenção, podemos ver no gráfico seguinte um exemplo prático de como calcular o benefício e o custo das atividades de manutenção profissional nos passos de 0 a 3.